Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assumpção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde, está começando o Debate Bola desta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Debate Bola até uma e meia da tarde, sempre recebendo super convidados para um debate qualificadíssimo a respeito do nosso futebol aqui do Vale dos Sinos, futebol gaúcho, brasileiro e internacional. Debate Bola, sempre com o apoio de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo. E claro, Garfão Restaurante, Pizzaria e Sushi, na 7 de setembro. Abraço para o Regis, gerente lá do Garfão, que está na audiência do Debate Bola, através das redes sociais. E também um abraço para o Jerry, o Jerry Santos, que está nos Estados Unidos, junto com a esposa, passeando, dirigindo pela Califórnia. Está também acompanhando o Debate Bola pelas redes sociais. Comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao Júlio, que fazia tempo que eu não falava pessoalmente, mas pelo telefone a gente sempre troca informações aí de futebol. E vamos aguardar se consegue chegar o presidente. E isso, nossos convidados de hoje, o presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo, Raul Hartmann. O trânsito, muitas vezes, é um empecilho para o horário, ainda mais no horário do meio-dia. Mas, enfim, daqui a pouco já estará aqui conosco o presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo, Raul Hartmann. Conosco aqui, técnico Júlio César Scheibler. Boa tarde, Júlio. Obrigado pela presença. Ele que veio lá de Venâncio, Aires, na capital do Chimarrão, do Mate. Boa tarde, Júlio. Obrigado pela presença. Muito boa tarde a todos os ouvintes do Debate Bola, Eduardo, Benhur. É um privilégio e um prazer estar aqui conversando com todos. Muito bem. Vamos lembrar as nossas redes sociais, para você que está ligando, neste momento, o canal 14 da NET. Você também pode acompanhar o programa pelas redes sociais. Nós temos aí esta vasta plataforma para você participar através do Facebook. A nossa página no Facebook é o Arroba Debate Bola na Vale TV. Arroba Debate Bola na Vale TV. Vai lá e compartilha o programa. Curta a nossa página. Aliás, hoje nós vamos, daqui a pouquinho, em seguida, vamos fazer... Eu queria dizer, meu Deus. Ontem, eu peço desculpas, perdão aos nossos telespectadores, porque ontem nós fomos até o final e o apresentador aqui acabou esquecendo, tomei um puxão de orelha do Benhur Pereira e da nossa produção, porque nós não sorteamos a camiseta, que era para ter sido ontem. Então, daqui a pouco, na sequência, antes de iniciarmos aqui o debate, vamos sortear a camiseta dada aí pelo Rodrigo Mendes, da Seleção de Futebol 7. Então, daqui a pouco, o sorteio. Debate Bola, arroba... Arroba Debate Bola na Vale TV é o nosso Facebook. Também estamos no Instagram, arroba Debate Bola na Vale TV. Está aparecendo o endereço aí para você. E no WhatsApp, 981-15-8167, 981-15-8167. Esquecemos do YouTube. Está aparecendo aí o endereço do YouTube para você, que está ligado aqui no canal 14 da NET. Debate Bola desta terça-feira, Benhur Pereira. Começando aí com o assunto do dia de ontem, que foi a eleição dos... Júlio, a eleição dos melhores do mundo. E, entre eles, um gaúcho, nosso aqui de Novo Hamburgo, o Alisson Becker, foi eleito o goleiro, o melhor goleiro do mundo ontem, e tendo o Ederson entre os três também, outro brasileiro. Para o futebol brasileiro ter um goleiro indicado, isso aí mostra a evolução dos nossos goleiros. Benhur, Júlio. Olha, Eduardo, eu acho que o goleiro, o Alisson fez grandes champions, vem fazendo grandes campeonatos. Eu acho nada mais justo. O Ederson também joga numa grande equipe, que é o City. São goleiros modernos, que hoje se pede muito a questão de jogar com os pés, eles fazem isso, e sem contar, debaixo das traves também fazem grandes campeonatos. São goleiros de seleção brasileira, eu acho que está num grande caminho, né? Júlio. A gente fica feliz, né? Porque nós, brasileiros, ter jogadores numa posição tão difícil que é goleiro, né? E ter o melhor do mundo. Nessa posição é um privilégio para nós, né? E até a gente, eu conheço muito tempo o empresário dele, que é o Zé Maria, né? O Zé Maria, Zé Maria. O Zé Maria, grande Zé Maria. Gente boa, né? Gente boa demais. E o Zé Maria sempre apostou, tem não só ele, como outro goleiro do Inter, que está no Fluminense, né? Muriel. Muriel. Bom, que também ele aposta bastante em goleiros e... É, eu ia dizer, né? Ele vai nesse caminho, né? Dos goleiros, né? Apesar que, com certeza, tem outros atletas de linha, né? Mas ele sempre investiu mesmo nos goleiros, né? Sim, sim. A gente até conversava bastante e a gente brincava. Olha, é difícil um empresário apostar. A maioria aposta em atacantes, né? Atacantes. Digamos, dá mais dinheiro. Faz gol, né? Não vai nessa. Nessa, depois do Alisson, aí não vai nessa. Muita gente vai mudar, vai mudar. Mas eu quero parabenizar até o Zé, né? Porque apostou e é um cara que, assim, uma pessoa formidável, né? Então, e o Alisson é uma pessoa que vem demonstrando na seleção brasileira, nos clubes europeus, aqui no Brasil. Então, é um cara que vem num crescente muito grande. E a gente, agora ganhando essa bola de ouro, melhor goleiro, a gente fica... Foi merecido? Muito. Pra Benhur, Júlio, foi merecido o título de melhor do mundo. Eu acho que sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Até pelo título da Champions, né? Acho que na Champions ele foi muito bem, né? Na Copa América também, mas... Tu sabe exatamente qual é a data que fecha, porque as pessoas às vezes confundem, né? Fecha no final da temporada europeia. É, então... Então é daqui até o final da temporada europeia. Então, nada mais justo, né? Nada mais justo. Eu acho que foi campeão também da Champions, né? E eu vi alguns jogos, principalmente naquela fase final da Champions, o Alisson, ele conseguiu salvar muitas equipes. Muitas, né? Conseguiu salvar. Então, acho que foi bem escolhido. Bom, Benhur, nós vamos fazer o sorteio. A câmera ficou aqui em mim enquanto o Benhur falava, porque nós estamos recebendo Raul Hartmann, presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo, que estava em picada a café. A gente sabe que o trânsito, ele é complicado nesse horário. Eu apostei que ele chegava. Eu também apostei que ele chegava. Eu também apostei que ele chegava. Eu conheço a estrada ali, naquele caminho ali, né, presidente? Não é fácil, doutor. Ainda bem que tu conhece. Raul. Uma correria. Presidente Raul Hartmann, chegando aqui no programa Debate Bola, muito obrigado pela presença. Agradecemos aí a sua vinda no programa. Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria poder estar com vocês, participar desse programa ao vivo ali. Muito bem. Vamos fazer o sorteio da camiseta agora ou depois, Benhur? Já faz logo, por favor. Já faz logo. Esqueceu num dia, já tomou pressão ontem. Já tomei ontem, tomei uma vaia. É bom o jornalista tomar pressão. Tomei uma vaia ontem, presidente, porque era para ter sorteado ontem e aí o Saldanha estava aqui e a gente foi na conversa que eu acabei esquecendo. Peço desculpas para os nossos telespectadores. Então, presidente, fala um número aí de 1 a 30. 10. 10. O Edson Périco. Edson Périco, que é torcedor do Novo Hamburgo, inclusive. O Edson Périco. É verdade. É o Edson Périco, né? Sim, sim, sim. Conheço bem ele. O Edson Périco está ganhando essa camiseta aqui da Seleção de Futebol 7. Está aí o nome do Edson Périco aparecendo na tela. O Edson Périco, então, vai ganhar e vai levar, amplia a imagem para nós aí a camiseta do Futebol 7, da Seleção Brasileira de Futebol 7. Quem deu a camiseta foi o Rodrigo Mendes, que é um dos craques desta seleção. E depois do intervalo, nós vamos mostrar uma outra camiseta que, a partir de amanhã, estará para sorteio. Você que participa aí do programa, através das nossas redes sociais, no arroba debatebola na Vale TV. De imediato, vamos mostrar a imagem aí, meu caro Gabriel Fernando, da imagem do Alisson, né? Presidente, nós falávamos a respeito do goleiro Alisson, que é nosso aqui de Novo Hamburgo, né? Muitas vezes esteve ali no estádio do Vale, participando de vários jogos, antes de ser o famoso Alisson. Então, aí o Alisson ganhando o prêmio de melhor goleiro do mundo, ontem, lá em Milão, na Itália. Ela recebeu a notícia através da Marta, né? Rainha Marta, que ontem fez o anúncio aí do Alisson Becker como o melhor goleiro do mundo. Raul, uma avaliação tua a respeito desse prêmio que está ganhando aí o Alisson como o melhor goleiro do mundo. É uma alegria, né? Poder ver o Alisson ser premiado. Acho que foi merecido, está sendo feito justiça, né? Ele tem se dedicado muito, ele tem buscado isso. É um planejamento que ele está fazendo dentro da carreira dele. Eu estive falando ontem com o empresário dele, né? E a gente está muito feliz, está muito feliz e ele está de parabéns. É um rapaz que sempre, com os pés no chão, né? Tem feito um trabalho muito, muito, muito bem feito. E não esquece as origens, né? Que é uma coisa bacana, né? A família dele, o próprio Muriel, mas ele merece, um cara que merece. O Alisson, um comentário que eu até esqueci de fazer antes. Se tu pegar o histórico do Alisson no Internacional, isso é para os atletas hoje, para entender como é importante o foco, né? Não desistir, estar preparado, que a vida muda rápido, né? O Alisson era o quarto goleiro do Internacional. Isso em 2014, eu acho. Até com o jornalista mesmo. Em 2014, 2013, 2014. Até, inclusive, foi na época que o Inter jogou aqui no Estádio do Vale, o Berahil estava em reforma. Em 2013, então. Em 2013, aí o Dunga era o treinador, o Rogério Maia era o preparador de goleiros, e aí o Muriel se machucou. Isso, isso. E aí o Dunga, eu vou colocar o Alisson. Tu vê como o futebol, ele muda, né? Ele tinha 20 anos. E quando preparado, ele muda, né? E rápido, né? Muito rápido, né? Então, cabe aos atletas aí poder mudar a vida, né? Que nem foi o centroavante aqui do Aimoré, o Thiago, Thiago? Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues, desculpe. O Matheus Rodrigues disse, que o PC falou na apresentação, a gente tem que querer mudar a vida, e a gente não pode ter vergonha disso, né? E aí o Raul Hartmann, presidente do Novo Hamburgo, e o Júlio Scheibler podem entrar no debate também a respeito da Copa Silverard. Os jogadores, né, presidente, precisam também enxergar isso como talvez um trampolim para um momento melhor, né? Na carreira. É uma oportunidade, né? De buscar o seu espaço, né? Mostrar realmente que tem capacidade, tem condições, às vezes, de fazer parte de uma equipe, né? De um clube e buscar o seu espaço dentro do futebol. Eu acho que é uma Copa, sim, muito importante e que vem melhorando, né? Que vem crescendo. Eu acho que é fundamental com que os clubes tentem participar dessa competição, que é importante. Ela tem dois fatores, eu vejo, nessa Copa, né? Essa Copa, ela tanto é importante, para daqui a pouco tu quer colocar algum jogador, jovem, algum... experimentar alguma situação, para depois, um estadual, ver como que... ali a gente analisa melhor, como também muitos equipes se preparam para ser campeão, porque é um benefício, a Copa do Brasil é o mais próximo, né? É, é a desculpa, né? Desculpe, desculpe, presidente. Não, não, é o que o Novo Hamburgo está tentando fazer, né? Está fazendo, né? É muito difícil, porque é uma competição, um tiro curto, né? Mas, dá oportunidade para os jovens, dá uma oportunidade também para que tenha futebol, que o torcedor tenha alguma atividade esportiva dentro da cidade. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa competição e cada vez mais tem que... É, eu tenho dito, viu, presidente, que a gente não entra no mérito da questão financeira, né? Que isso aí é... cada clube tem os seus problemas ou não, né? Mas, uma coisa eu acho fundamental, eu fui assistir uns três jogos do Novo Hamburgo, assisti dois, desculpe, e vi um pelo aplicativo, e a gente sempre vê um atleta se despontando. Então, nada é de graça. Hoje, tu vê, citei aqui, ontem estava o Saldanha aqui, tu vê que tu apareceu um centroavante, uma posição difícil, que hoje faz um bom campeonato, tu começa a ver um outro jovem que tem uma qualidade, que tu pode aproveitar num grupo, e isso tem um custo, né? Tu sabe que quando tu bota o jovem, tu baixa o custo do clube, do que tu trazer 30 jogadores e pagar alto por eles. Então, tu consegue administrar muito bem isso. E toda equipe, tu tira algum jogador de valor. Eu acho que se ele tiver continuidade dentro do clube, tu pode ir lá na frente, tu ter ganhos nisso. Eu vim de um clube, né? Fiz vários campeonatos, que é o Cruzeiro, que não tem uma condição financeira, sempre é um pouco sofrida, mas ele sempre consegue negociar um outro jogador usando essas copinhas aí, né? Certeza. E dá bagagem, dá experiência para os meninos. Isso, isso. Quer dizer, você botar um menino num campeonato estadual, bota um campeonato do Gaúcho, que é outra competição, totalmente diferente, que os clubes se preparam, hoje é o que todo mundo quer permanecer na seriado do Gauchão, muito em função dessa questão também dos valores que a TV paga, né? Então, é importante que cheguem, que participem da copinha, né? Para ver quem realmente tem uma condição e também ganhem bagagem para poder participar do campeonato depois, fazer parte de um plantel do campeonato estadual. Então, essa também é uma das coisas que a gente sempre, no Novo Hamburgo, a gente sente falta disso, né? Quer dizer, ah, eu tenho aqui quatro meninos, vamos colocá-los junto com o plantel para o campeonato estadual. Sim, e aí? Fico só no plantel, treinando, treinando e... Ele não tem o ganho no jogo, né? Então, isso é... Eu acho que essa copinha é muito importante para isso. Agora, claro, nós estamos fazendo isso no Novo Hamburgo, assim, meio no... Vamos fazer, vamos ver como é que vai... Não, eu acho que tem que ter um planejamento para isso, tem que dizer, olha, nós vamos participar... Cada ano nós vamos participar dessa competição, nós vamos fazer futebol no segundo semestre, sim, para dar oportunidade para esses meninos. E aí, mesclar com atletas, né? De um nível melhor, de uma qualidade melhor para poder, sim, buscar uma condição de ganhar. Até como o Aimoré está fazendo, o Aimoré já está com a equipe muito, muito bem avançada, bem adiantada para participar do estadual. Então, acho que é isso. Eu até parabenizo você pela coragem, que às vezes tem muitos presidentes, o pessoal, às vezes, é muito cobrado perante a torcida, porque a torcida, às vezes, não entende esse processo que é importante para o clube, é importante, que tem que se fazer, porque hoje a dificuldade está enorme. Muito. Então, os clubes, eu que sou um cara que trabalhei muito com a base, hoje estou no profissional, mas assim... Inclusive, trabalhou na base do Novo Hamburgo. Isso, estou. Que ano foi, Júlio? 2016? 13 e 14, eu não tenho certeza. 14 e 14. porque tem esse trem aqui que ajuda, fica barato, o pessoal fica em casa, tem muito próximo a capital, muitos jogadores aí que talvez o Inter e o Grêmio não conseguem pegar todos, entendeu? Então, talvez, eles possam ir para um clube igual... E o garoto, ele também se sente esperançoso, porque eu já fui atleta, o Benhur também, a gente... A experiência de ter aquela oportunidade no profissional, porque às vezes chega... Tem clubes que não têm a coragem e deixa o garoto chegar há 20 anos. E hoje o futebol, às vezes, ele demonstrou várias vezes já que, às vezes, numa aposta, o clube hoje se levantou, ganhou algum dinheiro. Então, assim, é muito importante fazer esse trabalho. É claro que tem que ser colocado muito para o torcedor, porque ele não vai entender... O torcedor quer ganhar, né? Não adianta. Ele vai ganhar. Não adianta se ele quer ganhar, né? Mas assim é a forma do clube, a metodologia que nesse ano se preparou para isso aí. Porque tem outros anos que investiu para caramba e não chegou, né, presidente? E, às vezes, numa aposta dessa aí tu vai pegar 5, 6 jogadores que no gauchão tu vai poder usar. É, até porque a base do Novo Hamburgo é uma base que está numa ascensão, ela está num crescimento, tem uma base que hoje o clube aposta muito, né? Nós temos mais de... Tem quase 30 garotos que estão cedidos a outros clubes, né? Imagina, daqui a pouco algum é... De série A, clubes que têm um calendário muito importante e que, com certeza, começa a dar frutos logo ali na frente. Então, cada vez mais tem que apostar nisso e dar oportunidade para esses garotos, né? Só não dá para fazer, né? Como, acho que o Benhor estava na época. Claro que ir mesclando aos poucos é importante para o garoto ir sentindo, mas teve um ano no Novo Hamburgo que foi em 88 ou 89, Benhor? Sim. Que foi campeão gaúcho em 87 juniores. Sim, sim. Aí veio o ano seguinte... Não, foi campeão em 86 e em 87 caiu. Botou todo o time de juniores. Porque houve uma política de colocar o jogador... Isso é precipitado, eu acho. E o time era muito bom, o time de juniores. Era bom? Aí tu queima etapas dele. A resposta é diferente num gaúchão. Tu sabe que a gente que acompanha, principalmente quando se trabalha num time onde tem jogadores jovens sempre prontos para entrar. Eu vejo o caso de 2016 no Novo Hamburgo. Não havia o sub-20, então entrou jogadores do sub-17. Entrou o Ramon, o Juan, o Lessa, que hoje está jogando. Então, assim, aqueles atletas, daqui a pouco, naquele momento, entraram um pouco na copinha. Mas eles participaram de um grupo onde, isso tem que ser ressaltado, havia um Jardel, um Júlio Santos, um Preto, um Amaral. E treinar com esses caras já... Ah, não, e assim, eles são uns caras bons, uns caras que incentivam os jovens. A Trabatinho, o Danilo Goiano, que hoje está no clube, eles incentivam o jovem. E houve um crescimento. Ah, mas eles tinham 17 anos. Hoje, o Lessa está jogando no Novo Hamburgo, o Ramon, eu acho que está no Havaí, né? E o Juan está no Grêmio. Então, tu vê a evolução, são atletas que evoluíram, eles começaram alguma vez numa copinha, né? E não se queimou a etapa, né? Não. Ali era uma proposta muito boa. Essa proposta de vocês, para mim, tem que ser assim. Mas, a gente não teve a oportunidade agora de fazer isso, mas a proposta na Cáceres foi muito boa. A ideia é essa e tem que fazer isso. Tem que ser bem com isso. Vai render frutos, pode ter certeza. O Cruzeiro faz isso há muito tempo. É uma pena que ele não tem o São José, muito mais hoje, com estrutura. Sem dúvida. Então, a garantia é que uma hora entra uma verba e essa verba faz o clube. Não teve o João Locke que falou, como é que é o nome do atacante que o Palmeiras contratou? Contratou um atacante. Que era do São José. Que jogou no Novo Hamburgo? Não, não lembro. Não, do São José, que o senhor João Locke falou. Mas tem um, não lembro, não. Aí, ah, meu Deus. Daqui a pouco, o senhor João está assistindo. O senhor manda mensagem aí. É um atacante que estava no São José, ele foi vendido para fora do país, agora ele havia retornado para o Palmeiras. atacante de lado, muito bom jogador. Então, tu vê, saiu do São José. Mas é o Keno, né? É o Keno. É o Keno. Ah, é o Keno. É o Keno. É o Keno. Então, assim, tu vê que uma base é importante. Tiago Volpe era outro que jogava hoje. Tiago Volpe, né? Hoje está no São Paulo. Então, assim, com calma, né? Presidente, com calma. E precisa de estrutura, a gente sabe, às vezes os clubes querem, mas não conseguem. É, e precisa de estrutura de clube, né? Isso. Da instituição. Isso é uma coisa que a gente também está olhando muito, fazer um plano, né? Um plano que a gente possa preparar um clube para outra gestão, né? Não é fazer, eu faço a minha gestão, independente do resultado que eu deixar. Não, eu tenho que fazer uma gestão a médio e longo prazo e deixar o clube preparado para outra gestão, para uma outra diretoria. Então, isso eu acho que é fundamental. E a partir do momento que todo mundo comprar essa ideia dentro do clube, as coisas devem melhorar. Tem uma coisa só, Júlio. Uma coisa que eu... E aí o Júlio, como é profissional da área e que já trabalhou no Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo é muito grande. Quando tu fala o nome do Novo Hamburgo, as pessoas... Peraí, o Novo Hamburgo... O título da Eusse motiva a jogar lá. Mais ainda. Os jogadores, se tu falar, hoje, o presidente sabe disso, os negócios são complicados. Hoje tu vai encarar um Juventude, um Ipiranga, um São José numa Série C, eu sou o diretor do Ipiranga, eu digo, olha, te dou um contrato de um ano. O Novo Hamburgo vai te dar quatro meses. Ah, o Novo Hamburgo vai pagar mais, mas eu te dou o ano inteiro. Então tu vê, mas o Novo Hamburgo tem nome para isso, sabe? Para poder, não sei se, ficar no mesmo nível de uma proposta. Porque o jogador, ele também está sentindo que ele está jogando quatro meses. Os treinadores estão trabalhando quatro meses. Então, assim, tu tem a estrutura, tu vai pegar a estrutura e ficar num contrato mais longo. Quando eu estive no Novo Hamburgo, a gente teve felicidade de três, quatro atletas se aproveitar no profissional. Acredito que também, quando você, Benhor, estava no Cruzeiro, quando subiu a base da equipe, era... Ela foi campeã. Também, né? Da segunda, em 2010. E esses jogadores se mantiveram depois, na primeira, né? E não sentiram tanto, porque também tiveram uma experiência muito grande, porque a segunda, ela é forte, né? Ah, uma divisão de ação, isso é forte. Olha aqui, uma amostra de um clube mal gerido, né? E que foi feita uma confusão enorme. E é um clube enorme, né? Que é o Figueirense. O Figueirense, o dono da empresa, que arrendou, a empresa arrendou, presidente, o clube, a Elefant, arrendou o clube e agora está com uma dívida de 120 milhões de reais. Não está conseguindo pagar. E ontem, o presidente dessa empresa foi até a CBF, comunicou que o Figueirense ia sair do campeonato. E o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense disse que não. E já entrou naqueles trâmites jurídicos e o Figueirense rebate a empresa e garante segurança jurídica para anular pedido de abandono da Série B. Caso isso ocorra, de verdade, de fato, o Figueirense vai ter que voltar na Série D. Então, veja uma situação que... Não falava com o clube, né? Em, presidente, num primeiro momento, chegou a empresa lá, os conselheiros acharam pronto, estamos salvos. Vamos fazer um baita time, vamos disputar a Copa do Brasil, Libertadores, e aí, dois anos depois... O Eduardo, o Novo Amurgo está sendo procurado também por investidores. Quer dizer, é uma coisa que... O Novo Amurgo também e acredito que outros clubes também. Então, você não pode entregar gestão para o parceiro. Você pode fazer uma gestão... Compartilhada. Compartilhada, né? Eventualmente, ou sei, depende da proposta. Mas entregar a gestão, você entrega a chave da sua casa para... Então, não pode, né? E estava na hora, né, presidente, de um clube grande como é o Figueirense, acontecer isso para mostrar para os outros. Isso é muito diferente do Red Bull, Bragantino e Red Bull. Certeza. É diferente do Botafogo, agora lá de São Paulo, que também... Agora, é um outro tipo de gestão. Agora, aqui no nosso interior, nós temos... Ah, tem, vai. Vai lá o investidor. O problema aí quando ficam as dívidas trabalhistas, com os encargos sociais, ninguém quer pagar isso. Porque quem responde é o clube, né? Ninguém quer pagar isso. Não é a empresa que arrendou que vai assinar a carteira. É o CNPJ do clube. É do clube. Então, isso aí é... Não pode ser assim. Muita calma. Aconteceu numa série B, onde tem uma questão de televisão muito boa, e estava na hora. Eu acho que também para dar um aviso aí, que todo mundo... Ah, eu quero fazer futebol, não tenho dinheiro. Não, então ali o fulano vem aqui te dar tanto. Só que nunca o dinheiro vem na frente, né? Isso é muito estranho, né? Dinheiro nunca vem na frente. Então, quer fazer gestão, me dá o dinheiro na frente. Isso nunca acontece. É, são questões que precisam ser... Precisa ter muito cuidado, tem que ter muita atenção na hora de fazer isso. O pessoal olha muito o número, mas... E às vezes até no desespero, né, presidente? É, geralmente é isso. Não conseguir cumprir com as obrigações. Isso aí hoje é... Não tem que ser um... O clube tem que gerir o clube como uma empresa mesmo, como se fosse a sua empresa, ou mais ainda, porque o clube é aberto. do sócio, do conselheiro, então tem que ter mais responsabilidade ainda. Então é isso que a gente pensa, é dessa maneira que a gente pensa, é dessa maneira que a gente está fazendo internamente as coisas lá para que a gente possa ter um clube... Os pés no chão, né? Um pouquinho mais à frente e aí muitas vezes o torcedor, né, não entende e não compreende isso, né? A gente... Todos nós somos os primeiros que queremos ganhar, queremos competir e chegar entre os primeiros e ganhar sempre. Mas, infelizmente, não é possível fazer isso. Com o título do Novo Hamburgo, o Sarrafo foi lá em cima e o torcedor já imaginou pronto agora. Nós vamos disputar com o Grêmio, com o Internacional e a gente sabe que não é bem assim, né? O título também não foi um acaso, né? O Novo Hamburgo fez por merecer, foi melhor nos pontos corridos, foi melhor nos mata-mata, foi melhor e ganhou. Só que não é sempre que isso vai acontecer, né? Mas, veja, Eduardo, o clube... O Novo Hamburgo foi o campeão gaúcho, mas sem o planejamento, né? Foi porque teve competência, né? Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Dentro de campo teve muita competência. Dentro de campo, ganhou da dupla, sei se são seis jogos ou não. Não perdeu, né, presidente? Não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum. Então, mas tem que ter planejamento, tem que ter base. Então, você ser campeão estadual, como o Novo Hamburgo foi, claro, projetou, foi uma festa, entrou para a história e tudo, mas tem que ter o planejamento, tem que ter a base, né? Para você aproveitar uma conquista dessas, né? E esse é o pensamento. Vamos tentar, vamos tentar, nós estamos fazendo isso e tentar para que a sucessão possa entrar e dar continuidade a isso. Isso é uma pergunta que eu lhe faço, presidente. Os clubes, e aí uma opinião, claro, a gente não conhece muitos clubes, as gestões, mas o clube não deveria ser pensado sempre para um bom tempo, do que às vezes se pensa apenas no campeonato, né? É o que se vê, assim, né? E eu acho que é aí que se veem os grandes problemas. Eu vou dar um exemplo de um clube, e hoje é um clube que, assim, eu tenho amigos que trabalham lá, que é o caso do São José. São José parece, claro, que existe um dono, né? Então, um investidor já, né? Mas é um clube que parece que está sempre pensando lá na frente. O jogador, ele já sai emprestado. O caso do Matheus, agora foi para o Londrina, mas ele já volta para o galchão, entende? O treinador já sabe quem vem, né? Tu imagina, aí tu chega hoje num clube, tu tem que contratar 28 jogadores, parte técnica, física, né? Tu imagina, aí tu entra no campeonato, que são 11 jogos. Tem vezes que encaixa, né? Tem vezes que encaixa. É o que aconteceu com o Novo Hamburgo, pós conquista do estadual. Desmontou toda a equipe. Desmontou. Teve que fazer uma equipe, às pressas, né? O Cury, na época. Eu me lembro disso. Você tem que fazer as pressas. Nós fizemos uma reunião domingo de noite na Casa do Cury, estreamos no outro domingo. Então, é muito difícil. Isso é impressionante. E por pouco não classificou, né? E por pouco não classificou. Agora, a gente observa que a Série D, né? Júlio, presidente, Benhor, faz um time ali preparado, ajustado. É possível chegar a nascer. Não é, assim, uma coisa fora da realidade. É só ter, como o presidente disse, um planejamento. Termina ali o galchão, já pensa numa Série D. E esse é, presidente, o objetivo do Novo Hamburgo, uma Série C, claro, tem que antes passar pela D, mas é o objetivo do clube? É, esse é um dos objetivos, sim. Não sei se vamos ter isso, essa oportunidade, para o próximo ano, mas a gente tem esse pensamento. Tem a possibilidade da participação na Copa do Brasil, também é uma coisa que a gente busca muito, né? Essa questão da verba, né? É muito importante. Está aí um exemplo, Juventude. A Juventude passou muita dificuldade esse ano no primeiro trimestre. E a Copa do Brasil rendeu, né? A Copa do Brasil reverteu totalmente o quadro. E aí pôde reforçar o time. Exatamente. O São Luís não pegou a Copa do Brasil, né? Por causa que o Inter não passou, né? Que pena, que pena. Então, esse é o objetivo, Eduardo, né? A gente quer trabalhar isso, mas, claro, tem que fazer as coisas de uma forma mínima para que possa fazer um bom trabalho e dar segurança também aos profissionais que fazem parte desse projeto. Então, esse é o pensamento. Já temos participações dos nossos telespectadores pelas redes sociais, aqui no Facebook, o Luciano Ferreira. Grande Julião, zagueiro raiz, jogou até no Vasco. Achei que falaria em espanhol. Abraço ao presidente Raul Homem Sérgio, diz o Luciano Ferreira. Agora tu vai dizer, Júlio, que o Luciano jogou contigo. Aí eu parei. Eu vou levantar e vou embora. Não, o Luciano que jogou com todo mundo. O Júlio não sabia o apelido do Luciano, cara. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Tu sabe o apelido dele? Medonho? Medonho. Sim. Em 92, a gente teve a felicidade de voltar para o Rio Grande do Sul, que a gente é do Rio Grande do Sul, e passamos pelo Brasil, de Farroupilha, e Bebeto, grande Bebeto, canhão da serra. e a gente foi campeão lá. E daí o Luciano estava, era um garotão, estava junto no grupo lá. Uma massa, de certo? E não jogava nada. Não jogava nada. Figura. Tá no grupo, olha o que jogou. Já vocês vão falar, Luciano, está vendo aí. Estão me comprovendo. Meus amigos aí. Mas, enfim, a gente teve essa felicidade, daí conheceu vários atletas. Mas, enfim, vocês estavam falando do planejamento, eu estava escutando ali, e ao mesmo tempo passa, às vezes, alguns filmes na cabeça da gente, né? A gente vê aí, e não é muito... E próximo aí, foi campeão na Copa do Brasil aí, quanto jovens, né? Eu acho que aquele time do Atlético é um time que muita gente veio da base. Os caras têm uma... Um lateral direito com 18 anos, mas aí tem a estrutura, né? Mas isso aí é planejamento, isso aí é trabalho, entendeu? Isso aí é muito trabalho, não é pegar qualquer profissional, tu tem que pegar profissional que conhece. Mas aí eu pergunto, o que vem antes? Os resultados positivos dentro de campo ou planejamento fora? O que vem antes? Cara, eu acho que... Os tem resultados positivos lá, mas o outro. Eu acho que tudo vem englobado junto, porque é o seguinte, cara, essa base, como teve aqui que eu falei, essa base aí com o Thiago já vem também, vem vencendo o Júnior, venceu o campeonato paranaense, entendeu? Eles jogaram com a base ali, porque estavam disputando outras competições, o Atlético. Então, estava mesclado, sim. Mas o planejamento, desculpa, Júlio, eu acho que o planejamento, Eduardo, ele tem que ser primeiro. Se você olhar o Atlético Paranaense, ele vem planejando já há muitos anos. Há muitos anos. Embora tenha caído para a Série C, né? Vocês conhecem melhor, o Júnior deve conhecer melhor que eu. Mas é uma estrutura que investe na base há muitos anos. E o Thiago foi para lá para trabalhar na base. Então, isso aí é fundamental. O Gustavo, que hoje é um dos olheiros do Grêmio, ele trabalhou na base do Atlético. E teve um dia da semana, ele me ligou há um ano, dois atrás, e a gente foi almoçar junto. E ele comentou que, ele disse o homem, né? O Petralha, o homem gastou uns 160, 170 mil para comprar tablets para os seus jogadores da base. Porque cada jogador tem um, e quando termina o jogo está ali já, os erros, acertos. Imagina, quem tem essa visão? O Hans comentou que ele esteve lá há pouco tempo, e ele disse que as comissões técnicas são todas integradas. Então, está ali a comissão do profissional, está a comissão do outro, está a comissão do outro. É tudo junto, a mesma roupa, a mesma comida, né? Então, imagina. Bem, Uro, às vezes tem treinadores que não querem base. Não querem nem saber quem está lá. Mas lá não tem não querer, né, Júlio? Pois é. É definido e definido. E aí que é importante, também a diretoria... Contrata sim, né? Entendeu? Se não, não faz. É planejamento, entendeu? Agora, pegar o profissional que realmente se enquadra naquilo que eles planejam, entendeu? Não adianta. E é por isso que dá certo. Eu acho que o negócio de englobar ali as coisas juntas é nesse sentido. Primeira coisa, planejamento. Mas a gente também tem que pegar acima do planejamento. Também tem que vir as vitórias, os resultados. Tudo é, entendeu? Faz parte do torcedor, né? Faz parte que ajuda também, né? Até do investidor, às vezes, né? Pô, vocês têm planejamento, tem tudo, mas não ganha, né? Então, tu tem que, não digo caminhar junto, mas ajuda um monte. Ajuda um monte. Tem muita coisa. Está no caminho. Envolve muita coisa. Não, e tem que ter competência, tem que ter preparo, tem que ter todo um... Não é fácil. Mas eu acho que o projeto... É possível, né? É possível. E é assim que funciona. Eu acho que esse é o momento e o futuro do futebol. É isso. E cada vez mais os clubes que se destacam é porque tem esse pensamento, tem esse foco, né? Mensagem aí, Bermond. Luiz Lazaretti, bom dia aos amigos do programa e ao nosso presidente em especial. Bom dia. Josemir Cidecum. Boa tarde a todos. O Noy está numa crescente na copinha e jogou bem e mereceu a vitória contra o Real Capão. Abraço aos amigos. Luiz Alberto Rocha, abraço ao Benhuri, ao Júlio, tive a honra de trabalhar com os dois. Luiz Alberto Rocha é o Chuchu, né? Sim. Treinador de goleiro, né? Treinador de goleiro. Treinador de goleiro. William Campos aí, o William, que hoje é o treinador de São Borja, filho do Beto. Está fazendo um baita trabalho lá também. Mandou ali que no atacante. Todos eles estão ligados, né? Angélica Bueno, boa tarde. E Fabiano Ferreira, um grande abraço aos treinadores Júlio e Benhuri. Abraço aí, Fabiano. E aqui o Luciano Ferreira bota seus traíras. Ainda bem que eu fiquei na minha, hein? Um abraço também aí para a Ana Cristina Pires. Deixa eu ver quem mais aqui. O Paulinho Andrade está assistindo o programa. Um abraço, Paulinho. Gilmar Iser entrou aqui para assistir o programa. O Gilmar Iser está assistindo o programa também lá em Veracruz, né? É, Veracruz. Moro em Veracruz. Bem, também ontem nós tivemos o... Não é nada de novo, né? Mas desde 2015 não ganhava o título de melhor do mundo. Lionel Messi. A foto aí do Messi ganhando o título de melhor. Não é novidade, né? Mas desde 2015 o cara não ganhava nada. Aí se revezou ali o Cristiano Ronaldo e o Modric. Por causa da Copa que ele fez, né? Com todo o respeito aos outros atletas. Para mim ele vai ser sempre melhor. Às vezes as pessoas dizem, mas ele não está jogando nada. Tu imagina se ele não está jogando nada. O que nós vamos dizer? Ele já fez 51 gols. 51 gols da temporada. Ele não está jogando nada. E os outros? Não, realmente é. O Cristiano Ronaldo, ele... Eu não acho o Cristiano Ronaldo assim com a genialidade do Messi. Ele é um craque. Mas quem tem a genialidade, né? Quem é o Messi, né? Não adianta. Daquele futebol que a gente... Eu vi um documentário do Cristiano Ronaldo, Eduardo. E aí tu entende se tu... Ele teve problema, como todos. O pai era um alcoólatra, morreu, jovem. Quer dizer, ele resolveu ser pai sem ser casado. Parece que aquilo ali levou mais foco ainda. E tu começa a ver o documentário. Tu entende porque ele está ali. Daqui a pouco, pela não tão qualidade que nem... Mas ele é determinado a ser vencedor. É diferenciado. Ele é determinado a ser vencedor. E também nós tivemos ontem a premiação do torcedor, melhor torcedor, que foi um momento de bastante emoção. Aliás, dar um parabéns para o Marco Aurélio Cunha, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente trabalhou... Eu trabalhava em Porto Alegre e ele trabalhava na RBS. Ele tinha o apelido de Unha. A Unha. Mas ele é gente fina para caramba o Marco, o grande Marco Aurélio, que produziu a matéria que viralizou para o mundo todo. E ontem a Silvia Greco, com seu filho Nicolas, aí a imagem, recebendo o título de melhor torcedor. E muitos ali, o Dida estava na plateia, o Ronaldo, o Dunga, todos emocionados. A Marta. Comovente. Foi comovente mesmo, porque ele não é filho biológico dela, ele nasceu com cinco meses. E aí, com cinco meses, a retina ainda não está pronta, né, Júlio? E aí ele nasceu já cego. E a mãe, ela narra o jogo... A bola está pelo lado direito. Agora o Dudu pegou na bola. O Dudu vai fazer o cruzamento. É altíssimo. Todo jogo ela leva. É muita determinação, né, Raul? Sem dúvida. É o amor, é mais do que futebol, né? O futebol nos traz isso, né? Futebol é sensacional. Ele mexe com as pessoas. Ele indo para o lado do bem, né? É sensacional. É indo para o lado do bem, sem aquelas brigas, sem esses confrontos. Sem dúvida. Aquelas imagens que, às vezes, eu mando para o Eduardo umas imagens do Twitter, aí o futebol tem coisas que a gente não enxerga, aí que é fora de série. Torcedor, jogador. A gente sempre copa do jogador, né? Vai dar camisa, vai lá dar um abraço no torcedor. Mas dá atenção. Os caras estão ali e o futebol só existe por causa deles. É verdade. Tu vê a nossa audiência aí, né, Eduardo? O Célio, que é auxiliar hoje do São Luís, ele manda. Professor, ainda tem a possibilidade da Copa do Brasil. Grêmio campeão da Libertadores. Tá. Ou um da dupla entrando direto na fase de grupos da Libertadores pelo Brasileiro. Então, as possibilidades são boas. São boas, são boas. Hoje o Inter está no G4 e o Grêmio ainda está na disputa da Libertadores. Porque o São Luís tem, né, o São Luís já tem a Série D, né? Tem a Série D. Então, já é mais um time que vai disputar. Vamos ao intervalo. Agora, uma hora mais onze minutos. Vamos ao intervalo. E, na sequência, voltamos para falar mais sobre o Novo Hamburgo, o presidente, quais são os projetos para esse restante temporada, já visualizando 2020 e também a carreira do técnico Júlio Schaibler. Já voltamos. Fala aí, galera. Se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com o meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Yeager Águas, há mais de dez anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de pes dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola aqui na Vale TV, na tarde desta terça-feira. Agora, uma hora mais 13 minutos. O Debate Bola sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo e também Garfão, Restaurante, Pizzaria e agora com Sushi, na 7 de setembro. O Jerry, hein, Benhur Pereira? Só mandando foto lá da Califórnia. Grande, o Jerry Santos. Está mal ele, hein? O Jerry está lá pela Califórnia. Talvez se come menos lá agora. Ele me mandou uma mensagem, eu não posso te escrever porque às vezes eu perco o sinal da internet. Eu estou dirigindo aqui pela Califórnia. Opa! Mas ele merece mesmo. Esse o Jerry agora come menos lá, né? Porque com aquela comida todo dia na frente não é fácil, hein, cara? Grande, Jerry. O Debate Bola desta terça-feira, comigo aqui, Benhur Pereira, estamos recebendo Raul Hartmann, presidente do Novo Hamburgo, e o técnico Júlio Scheibler, hoje para um debate qualificado a respeito do futebol. Vamos lá. Eu vou me liberar depois porque eu já não enxergo muito, né? Elton Ritter, boa tarde, amigos do debate. Célio Toledo, grande programa, parabéns, Júlio Benhur, grandes senadores, abraço. Gabriel Becker, em nome da confraria, gostaríamos de convidar o presidente para a nossa confraria Nilada. Forte abraço. Ótimo programa. Carlos Alberto Kuntz, na audiência do programa. A confraria é quinta-feira, né? Acho que é quinta-feira. Isso, Benhur, até estou pegando aqui o local certinho para a gente depois passar para o nosso telespectador a confraria do Novo Hamburgo, que vai homenagear o seu Toninho. É grande o seu Toninho. É uma pessoa que trabalha muito pelo clube, né, Raul? Toninho da... É, é um Toninho Nascimento. Ele gosta de ficar ali, né? Sempre nos bastidores, trabalhando. Não gosta muito de estar aparecendo na mídia, mas é um cara batalhador. E, olha, eu estou na imprensa desde 1995, 94, 95. E, desde lá, ele trabalha em prol do Novo Hamburgo, né, Raul? É um baita parceiro, né? É um baita parceiro, é um baita colega, nos ajuda muito e todos nós adoramos ele. Andou um pouco... andou adoentado aí em alguns dias, mas se recuperou bem e a gente está muito feliz com ele. Um abraço para ele. É uma justa homenagem, né? Justa homenagem, né? Uma pessoa que trabalha tanto tempo pelo clube, né? É, sem dúvida. Tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Bom, nós tivemos Grenal Feminino também nesse final de semana, sabia, Benhur Pereno? 4x1 para o Internacional. Você não quer saber o resultado? 4x1 para o Internacional, bota as imagens aí, porque ontem fui cobrado. Não vai botar gol do Grenal Feminino? Está aí, ó, Grenal Feminino. Foi disputado no campo do Sesc. Cara, e teve um dos gols... Tu conhece o campo do Sesc, Benhur? Sim. Dizem que é um bom gramado. Um bom gramado, boa estrutura, boa. Bom público. Só que é no alto, né? Ele é suspenso, né? Não, não, aí tu está confundindo. Estou confundindo? Esse é o da PUC. Ah, o da PUC é a suspensa. Esse do Sesc aí é uma grande estrutura. Por nós fizermos alguns amistosos de pré-temporada, vários anos ali no Cruzeiro. É um lugar muito bacana. Tanto que a federação utiliza, né? Para o Sub-23, Sub-20, os campeonatos brasileiros, utiliza. E é um lugar muito bonito. É um espaço bom, né? É lá na Protásio, quase lá perto do antigo campo do Cruzeiro. É um espaço muito bacana ali. Já se ofereceu até para os clubes se fazerem pré-temporadas ali, né? Só que normalmente ela conflita com os campeonatos Sub-20. E aí o Novo Eleto, né? Tem que usar ali, tu não consome. Ah, os nacionais. Mas é um bom público, né? Tu viu, senhor? É bom, bom. Bom público. Está crescendo bastante o futebol feminino. Ainda não veio proposta para fazer futebol feminino no Novo Hamburgo, presidente? Não, ainda... Bom, se comentou isso, mas ainda está um pouco distante isso. Mas eu acho que também não deve demorar muito isso logo lá na frente, até porque está tendo um incentivo grande para que os clubes tenham essa modalidade. Olha aqui, só para não deixar passar em branco, a homenagem para o Antônio Nascimento Toninho será na quinta-feira, dia 26, no Prosa e Verso Pub, na Pedro Álmos Filho, 4465, às 7h30 da noite. Eu acho que nós vamos lá, né, Bairro Pereira? Sim, dentro do possível. Vamos dar uma chegada lá. E o valor é R$ 22,00. São R$ 22,00. Bebidas não estão inclusas, então aí estamos divulgando essa homenagem que a Confraria Anilada vai fazer ao Antônio Nascimento o Toninho. A Confraria Anilada, que há muito tempo já faz esse trabalho aí. É legal, legal ter essa confraria do clube homenageando ex-jogadores. Falar em Novo Hamburgo, eu vou ser extremamente injusto, porque eu tenho uma memória, às vezes, de algumas questões. Hoje é aniversário do Lúcio Chinesin. Ah, do Lúcio? Do Lúcio. Então está um abraço para o Lúcio. Mas tem mais um que eu acho que é o irmão do... É o irmão do Rafael do Santa Fonte, o Fabrício. Fabrício. Então é o Fabrício, é verdade. Então não fui tão... É o Fabrício que está de aniversário hoje. Eu vi hoje no Face e aí... Presidente, em relação à Copa Silverárdica, a avaliação faz até o momento da participação do Novo Hamburgo dentro da competição. Olha, eu acho que a equipe vem crescendo, vem melhorando. Infelizmente houve essa saída do Gilmar. Mas são coisas do futebol que a gente tem que respeitar. Mas eu acho que está sendo importante, como eu disse anteriormente. E a equipe está crescendo. Vamos ver se a gente consegue agora buscar algo mais aí no Mata. E se conseguir a vitória, né, presidente? Vai ficar em segundo lugar, já foge daquelas melhores equipes. Estamos buscando essa ideia, sim, para buscar isso. Então tem um jogo decisivo, né? Domingo. A gente está trabalhando... Domingo, às três da tarde. Um jogo importante demais no Novo Hamburgo. E os meninos estão dando um resultado. Tem o Kessler, né, que tem se destacado a futebol no último jogo. E é um menino que promete. E a gente está satisfeito. E a projeção desse time de permanência, assim, de uma... A gente sabe que o gauchão, ele é mais exigente, né? A exigência é outra do gauchão. Mas existe uma base que está sendo feita agora. Existe uma chance deles permanecer? O que vocês falam? A ideia, sim, a ideia é... É tipo um vestibular, né, presidente? Com certeza. E até porque a comissão está ali, o Márcio e o pessoal, a comissão toda ali, a ideia é que eles permaneçam, né? Então eles trabalharam nesses meninos na base, agora estão no profissional. A gente vai ser montada uma nova estrutura de comissão, né? E, obviamente, dá oportunidade a esses meninos aí que estão se destacando. Essa é a ideia. O Novo Hamburgo joga a Copinha, mas vocês lá, internamente, a direção já pensa em 2020. Estamos trabalhando para isso. Eu não cheguei... Jogava o gauchão e parava. Um dos clubes que desceu, foi o Veranópolis, era uma coisa que... Não, é importante, mas... Mas, assim, eu acho que... Eu não fui ver os jogos. Está mesclado o time? Está mesclado. Mas a base são os garotos. A base é a base. Os garotos. É a base. Mas tu, tranquilamente, tu sete, oito jogadores, né, presidente? Pode... É, se é proleta, é beleza. Mas isso aí já é uma... Mas, por favor, né? Tu contratar, dizer... São sete a menos para contratar. Não, estou falando, né? A gente não está avaliando no dia a dia. Não começa do zero, né? Tem alguém que está avaliando no dia a dia, no Novo Hamburgo. Mas, se tu tiver sete, oito jogadores, tu já não contrata vinte e oito. Se nós tivermos uma condição de trazer agora quatro, cinco jogadores para o Novo Hamburgo, colocar nessa equipe, ótimo, né? Ah, melhor, hein? Já vão direto, né? Já vão direto, então. É isso. Mas a gente está avaliando isso e não está descartado isso ainda, mas... De chegada de reforços. Exatamente. Então a gente está avaliando isso. Já pensando no... Já pensando lá na frente. O Pelotas vai fazer isso. Um dia eu falei com o Rafael e o Rafael me disse, ó, nós montamos uma base. O Pelotas pegou uma chave, com todo respeito, também um nível bem abaixo. Até assisti ontem um pouco do Pelotas e o 12 Horas e o Rafael falou isso, o executivo. Nós contratamos Wallace, Jô, Jean Roberto, Vacaria. Uma base. Já ficou o Giovanni Gomes, já ficou o Tato. O que nós vamos fazer agora? No meio da competição, nós vamos começar a trazer para chegar nos finalmentes. O que o Novo Hamburgo está pensando em fazer agora? Falta isso. O ideal seria. O ideal é isso, né? Mas... Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, dentro das condições. O clube tem como honrar depois. Presidente, financeiramente, como é que está o Novo Hamburgo? O Novo Hamburgo melhorou muito, né? No sentido, nós estamos pagando muitos passivos, né? Mas esse ano está sendo um ano muito importante. O clube está conseguindo resolver muita coisa nesse sentido. Como diria, perdão, presidente, como diria o falecido presidente José Asmus, né? Eu não estou... É o ano para pagar títulos e não ganhar títulos. Pagar títulos, exato. José Asmus dizia muito isso. A gente está fazendo isso, mas isso faz parte do nosso pensamento, né? O Rosalvo, que é o nosso presidente do conselho, assumiu para três anos, né? Quer dizer, um ano além do que normalmente a gente tem por estatuto, né? E aquilo que eu disse antes, preparar o clube para que possa pensar em dias melhores, em um calendário melhor. financeiramente sempre temos mais despesas do que receita, né? Essa é a verdade. Mas estamos trabalhando para melhorar isso, né? Tem algumas coisas boas, né? Que estão surgindo, alguns investidores que querem fazer parcerias, né? Algumas coisas que a base está sendo muito importante para o clube, né? É porque a base chama um pouco, atrai um pouco o investidor, né? Pouco ou muito até, né? Até diria muito. Então, o clube organizado, o clube com o mínimo de passivo, né? Eu acho que as coisas, a tendência é melhorar. Você pode investir mais no futebol, pode investir na base, pode reinvestir na base algum valor que você adquire através de alguma negociação de algum garoto, de algum jogador. Então, eu acho que é por aí que tem que ter o pensamento. E vai acontecer, né, presidente? Com 30 jogadores, mais ou menos, na rua, um outro jogador vai estourar, não tem dúvida. Já teve a questão do Juan, né, presidente? Já teve do Juan. Então, assim, já é um ano... Agora, para o clube do interior se conseguir vender, imagina um jogador por ano, mas isso não acontece, é difícil. Por 500 mil ou um milhão já é um... já tirou... já conseguiu... São números... O objetivo, né, presidente? São números... 300 mil que seja, né? É, tem essa questão do Juan, acho que é público, né? A multa recisória dele é uma multa... 55 milhões, né? 50 e poucos milhões, 51, 52 milhões. Então, enfim, né? E vai acontecer. Mas ainda bem que o Novo Hamburgo se alertou em relação a essa questão do Juan, né, presidente? Porque muitos passaram ali e acabou se perdendo. Aliás, é um trabalho que a gente não pode deixar de lembrar, que o Scheidt, né, iniciou, né? Verdade. Um trabalho... se tem... alguém tem mérito dentro desse processo todo, é o Scheidt, né? É a equipe dele, claro, mas principalmente ele que liderou, que é o meu primeiro vice também, né, continua com o primeiro vice, mas ele se afastou agora da base para dar uma... né, dar uma respirada, né? Então, as coisas estão indo bem. Nós temos também um parceiro ali com um empresário ali que ajuda a qualificar essas equipes, que isso também é importante, né? Ter uma qualidade de competir, né? E, enfim, né? Buscando isso para depois fazer essa gestão, fazer essa... pagar essas dívidas, essas contas que nós estamos pagando já há mais de dois anos, né? Dívidas realmente que eram muito, muito grandes, coisas que nos preocupávamos muito com isso, porque o patrimônio, né, não pode ser levado, né? O que o clube tem é isso, o patrimônio do estádio, do terreno e não podemos fazer com o que aconteça, o que já aconteceu na história do clube. Então, esse é o nosso objetivo principal, juntamente com os companheiros, com as pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia, né? Principalmente o presidente do conselho, o Chaydo, o Pitcher, que nos ajuda muito nessa questão do futebol também, a questão fora do futebol que nos auxilia, e outros, Toninho e tantos outros aí que não quero... que teria que citar. Então, isso eu acho que é o mais importante e fazer com que o nosso torcedor acredite nesse projeto, que a comunidade acredite nesse projeto, que nós podemos ser mais, nós podemos ter mais, né? Que a comunidade comece a ver esse resultado, acreditar nesse plano, né? Para que possa ter um calendário o ano todo, disputar uma competição nacional de nível, que possa ter um futebol de uma qualidade melhor do que nós temos hoje, né? Então, essa é a nossa proposta e é o nosso sonho, vamos dizer assim, de conseguir ajudar a iniciar esse projeto e daqui a dois anos, três anos, possa prosseguir com essa ideia, uma diretoria que vai se formando dentro desse grupo que a gente está trabalhando hoje. Tomara. Júlio César Scheibler, a sua carreira, ela começou em base também, né? Você trabalhou várias categorias de base, mas também em times profissionais, como por exemplo... União de Rondonópolis. União de Rondonópolis. Trabalhei aqui no Garibaldi. Guarani de Venâncio. Antes eu vim para o Garibaldi, nós já subimos o time lá. Eu apostei muito no Novo Hamburgo. É uma coisa que tinha, faltava dois jogos, dois jogos para subir para a segunda, era nós e a Imoré, estava na frente. E o meu adversário era o Gaúcho, Gaúcho Passo Fundo, e eu tinha ganhado duas vezes dele. Aí, casualmente, o Novo Hamburgo veio atrás e a gente optou, erradamente naquele momento, em largar e, de repente, apostar. Eu acho que naquele momento nós tínhamos que subir, porque já que nós fizemos aquele processo desde o início, mas como também precisava nesse momento o Novo Hamburgo do trabalho da gente e não queria deixar que a gente participasse daqueles dois jogos, a gente acabou largando, mas tivemos uma felicidade, um trabalho muito bom ali. Passamos ali para o União de Rondonópolis, primeira divisão, até o Bolívar estava lá. A gente teve a felicidade de trabalhar no Guarani de Venâncio e no Paraguai. O Paraguai foi no 13 de fevereiro? Isso. Onde é que trabalha o Diego? O Diego Zic está lá. É o Diego. É, o 13 de fevereiro, eu trabalhei dois anos lá. Para mim, foi importante no sentido de conhecer a outra forma que eles jogam, que os países europeus jogam muito no 4-4-2, 2-24, 4-4-1. Então, ali nos times ali, que nem Serro, Olímpia, Libertar, eles tudo nessa forma. É a base igual ao profissional. Tem aquele processo. E a gente esteve trabalhando ali esses dois anos, a gente trabalhou na Sub-20, onde que disputava a Copa Libertadores da América. Nós tivemos até nessa Copa Libertadores da América lá, a gente estava sempre em segundo e terceiro, brigando com os grandes lá. E a gente trabalhava, consequentemente, porque o mesmo dono do clube, 3 de fevereiro, era um dono de um outro clube, que era o Grêmio Sol de Leste. E esse clube Sol de Leste, a gente trabalhava de manhã com a Sub-20, e de tarde eu ia lá, era para eu dirigir o profissional, só que o profissional lá, seria a terceira divisão, eles falam muito em Guarani. E o Guarani é difícil para caramba. O espanhol a gente habla um pouquinho. Mas o Guarani... Aí eles botaram um outro treinador lá, o Eduardo, e eu era o auxiliar dele. A gente trabalhou lá esse ano. Então, foi muito positiva essa passagem. E agora está à disposição aí para os... No mercado, assim, analisando propostas. Estamos buscando, tem umas situações já surgindo. A gente teve aí... Onde passou, deixou uma imagem boa como pessoa, como profissional, e eu acho que é importante isso aí. Muito bem. Júlio, quero agradecer a tua presença aqui, se dispôs a vir lá de Venâncio Aires. O presidente veio de Picada Cabeca e veio de Venâncio. O Júlio veio para o almoço, não vai nada. Júlio, obrigado pela presença aqui. Sucesso para ti, né, Carreira? Para mim que eu agradeço aí o convite. Agradeço a Ben Hur, agradeço a você. É um prazer estar aí junto com o Raul. Enfim, muito obrigado a todos os telespectadores, por tudo. O presidente Raul Hartmann, que eu incomodei o presidente para vir no programa, não está no mapa, viu? É jornalista, jornalista é chato. Eu enchi o saco, rapaz. Hoje está aqui, então... Obrigado, vamos lá. Tá bom. Obrigado. Prazer em conhecer vocês aí. Aliás, o programa de vocês, o Júlio, para conhecer o Júlio. E dizer que a gente está firme, né? Trabalhando com muita finca, com muita responsabilidade. E a gente está sempre à disposição de vocês. E dizer que a casa também é de vocês. Tá bom? Muito bem. Aqui, a camiseta que nós vamos colocar para sorteio a partir de amanhã é do time do Jogo das Estrelas. E está assinado por vários jogadores famosos. Entre eles, o Marcos Assunção e o Denilson. Amaral. Amaral. O Amaralzinho também está aqui. Então, a partir de amanhã, nós vamos colocar para sorteio esta linda camiseta com autógrafos de jogadores importantes do cenário futebolístico do Brasil. Então, a partir de amanhã. Diga aí, Ben, para a gente encerrar, porque eu estou tomando uma pressão aqui. Eu imagino. Para encerrar, o João Luiz da Silva, o vulgo preto. Secretário. Secretário. Respeito. Abraço a todos, em especial, o nosso presidente Raul. Muito obrigado. Não ia deixar o capitão, né? Grande capitão. Secretário hoje, fora dessa. Tem trabalho. Tem trabalho. Valeu. Ben, voltamos amanhã. Grande abraço. Valeu, então. Voltamos amanhã, quarta-feira, amanhã. Tem internacional em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Jogo ruim, hein? No Maracanã. Então, amanhã nós vamos falar sobre esse jogo e também o Grêmio enfrentando o Havaí na Arena aqui em Porto Alegre. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho